Pessoal, tudo bem com vocês? Ai, gente. Gente, é um recado super importante. E eu espero que vocês façam esse favor pra mim. E também é pra vocês se inscreverem no canal. Aí embaixo. Vai ter escrito inscreva-se. Vocês aclicam no inscreva-se. Tá? E vocês falam pros seus amigos e pras suas amigas sobre o meu canal. Que eu vou amar isso. Eu tenho nove, gente. Se eu tiver vinte até... Até... Segunda-feira. Eu vou amar. E eu vou gostar. Tá? Então vocês pra isso tem que falar pros seus amigos e pras suas amigas. Por favor. Meus amigos. Tá? Tô doitada na minha cama. Minha cama é de casal. Tá? E pra isso vocês tem que se inscrever no canal e falar pros seus amigos e suas amigas. Tá bom? Então, só foi isso. E o nome do meu canal é Elisete Vídeos Pereira. Elisete com TH, tá? E pra isso vocês vai ter que compartilhar nas redes sociais. Tá? Facebook, Instagram, tá? E só esses dois. E o Snapchat, tá? E pra isso eu falei pra vocês se inscrever no canal e curtir meus vídeos. E compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Por favor, quem gostou do vídeo, curte aí embaixo, comentem e compartilhem, tá? E só foi isso. Foi bom ver vocês de novo. E até o próximo vídeo. Fui!